Saudações zoológicas, pessoal. Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais da UNB, bem-vinda, bem-vindo. Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, obrigado pelo prestígio também. Fica à vontade, porque esse espaço também é para você. A gente está fazendo uma peregrinação por um álbum de família, um álbum bastante especial, de uma família estendida, que são os animais. Agora, tenta contar uma história, uma história bem complicada, bem intricada, sem dar nome para os personagens. Ou pior ainda, sem especificar de algum jeito de quem você está falando. Fica meio difícil, né? A taxonomia é o ramo da ciência que dá nome aos organismos, de forma que todo mundo consiga entender de quem você está falando. Não importa se você está no interior de Mato Grosso, se você está na Groenlândia ou se você está em Sydney, na Austrália. Regionalismos não podem interferir na compreensão de uma ciência como a zoologia. Imagina se um cientista se refere a um determinado organismo como mandioca, um outro como aipim, um terceiro como macaxeira, e ninguém sabe de quem é que você está falando, ninguém descobre que está todo mundo falando do mesmo bicho, tá? No caso, do mesmo planeta. Os termos também precisam ser específicos, têm que ser mais precisos para um organismo só. Quando a gente fala em piaba, raramente duas pessoas concordam sobre qual organismo a gente está tratando. Por conta disso, um monte de cientista interessado nos seres vivos tentou inventar esquemas de organização dos nomes científicos por um tempão. Mas foi só o sueco Calvin Linne, o nome dele latinizado a Carolus Linneus, mas a gente chama por aqui de Linneu mesmo, foi quem inventou o sistema mais aceito mundialmente, conhecido como sistema Naturi. A hierarquia lineana envolve, primeiro, organizar os seres vivos em categorias hierarquizadas, claro, da maior para a menor. Um grande reino contendo alguns filos que se dividem em classes, que se agrupam em ordens, subdivididas em famílias, que se repartem em gêneros e, finalmente, em espécies. Portanto, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E, quando vocês estiverem bem treinados, comecem espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Vão treinando, porque na prova vocês vão ter que falar bem rapidinho também, para mim. Um jeito bom de memorizar é reficofage, re de reino, fi de filo, co de classe e, depois, ordem, fa de família e gê de gênero e, depois, de espécie. Reficofage. A divisão mais tradicional, que está bastante ultrapassada, desde que a gente adotou o uso da sistemática filogenética, agrupa os seres vivos em cinco reinos. Reino monera, que contém as bactérias e as arqueias. O reino protista, que contém um monte de gente, tudo misturado, mas são os eucariotos unicelulares. O reino plant, que são as plantas. Funge, que são os fungos. E o reino animalia. Hoje a gente sabe que monera e protista não são grupos taxonomicamente válidos e, na nossa disciplina, a gente vai ver dois reinos principais. Uma aulinha sobre protista, só para vocês saberem do que se trata e porque eles, provavelmente, são os ancestrais dos animais. E aí, sim, a gente entra no reino animalia, ou metazoa, alguns chamam assim. O reino animal, ele se divide em 30 filos, dependendo do autor. Tem gente que considera um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas, na nossa disciplina, a gente só vai ver nove deles. O filoartrópoda, só para dar um exemplo, ele se divide em várias classes. Miriápoda, Crustácea, Arácnida e Insecta. A classe Insecta inclui ordens como Lepidóptera e Menóptera. Lepidóptera são as borboletas e Menóptera são as formigas, abelhas, vespas e coleóptera. Só para dar um exemplo de algumas aqui. Coleópteros são os besouros. Os coleópteros incluem famílias como Scarabeide, que são os rola-bosta. Quem conhece zoologia já sabe por que eles têm esse nome, mas podem dar uma olhada aí para descobrir, né, os escaravelhos ou rola-bosta. Curculionide são os gorgulhos, os besouros de farinha. Lampiride é uma família que contém algumas das espécies de vagalume. E Coccinellide, que é a família das joinhas. Entre um monte de outras famílias que compõem os besouros aí. Na zoologia, todas as famílias terminam com Ide. Quatro gêneros comuns dentro da família Coccinellide são Rodolia, Harmonia, Coccinellia e Euridema. O gênero Coccinellia, por exemplo, contém cerca de oito espécies, como Coccinellia sectipunctata e Coccinellia califórnica. Bom, então a gente viu que os nomes científicos das espécies são todos compostos por duas palavras, um epíteto genérico e um epíteto específico. Não existe espécie sapiens, não existe espécie califórnica. É Coccinellia califórnica, é Homo sapiens, é Tyrannosaurus rex. Não existe só rex, tá? Rex é o cachorro. Às vezes aparece uma terceira palavrinha ali que é a denominação da subespécie, né? Então Homo sapiens sapiens, Pantera leopérsica, né? O leão asiático. É comum que esses nomes pareçam muito confusos pra gente, principalmente no começo, mas basicamente eles descrevem uma característica importante da espécie que a gente tá falando. Por exemplo, a mosquinha da fruta, aquela que aparece, uma das espécies que aparece quando a gente deixa fruta passar do ponto ali na fruteira de casa, tem o nome de Drosophila melanogáster. É até um modelo super importante da genética. E Drosophila quer dizer aquela que gosta de banana, e melanogáster significa de barriga amarela, tá? Então, aquela que gosta de banana e tem barriga amarela, tá? É uma descrição do organismo que você tá vendo ali, só que a gente não sabe latim, não sabe disso. Antes do Linneu, as espécies eram descritas com frases cumpridas que explicavam mesmo quem eram aquelas espécies, todas escritas em latim, que era a língua oficial mesmo na época da ciência. O Linneu resumiu essas frases longas a apenas duas palavras, só que como era uma frase originalmente, então a gente começa com letra maiúscula e as outras palavras são com uma letra minúscula, tá? Então o epíteto genérico vai ser escrito com letra maiúscula e o específico vai ser escrito com letra minúscula. Como é escrito em latim, né, na nossa língua, a gente grifa palavras escritas em línguas estrangeiras, como itálico ou com sublinhado que seja, tá? Por isso que os nomes científicos também são grifados. Quais são os erros mais comuns que se encontra quando as pessoas usam termos científicos, nomes científicos? Esquecer de colocar em itálico, colocar os dois termos, os dois epítetos com letra maiúscula, ou não colocar nenhum deles em letra maiúscula e usar apenas o epíteto específico, igual eu falei a você, ah, o sapiens, não sei o que, não sei o que lá. Não, não existe, é o homo sapiens. Agora eu vou deixar um desafio pra vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui. Quem tá assistindo pelo YouTube, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários qual que é esse animal, que animal é esse, e por que que ele recebeu esse nome. Os nomes são os seguintes. Otocinclos Batman, Abracadabra, Ahaha, Ifesobricon Wysop, e Escapsia Beyoncé. Então, Otocinclos Batman, Abracadabra, Ahaha, Ifesobricon Wysop, e Escapsia Beyoncé. Bom, a gente já viu que reino é um conjunto de filos, filo é um conjunto de classes, classe é um conjunto de ordens, que são um conjunto de famílias, um conjunto de gêneros, e gêneros são um conjunto de espécies. Mas e aí, o que é espécie, então? Pois é, essa é uma pergunta super difícil, e a gente nem tem uma resposta muito boa pra ela ainda. Na verdade, a gente tem um monte de conceito pra definir espécie, e ter um monte de conceito é péssimo, porque é a mesma coisa que dizer que ninguém concorda a respeito deles. O conceito de espécie, ele deveria ser universal, ou seja, todo mundo deveria concordar com ele, ele deveria ser aplicável, fácil de usar na hora que você vai descrever ou identificar uma nova espécie. Gente, um detalhe, descrever, eu encontrei um bicho novo que nunca ninguém teve contato na ciência, eu vou apresentá-lo à comunidade científica. Isso é descrever uma espécie. Quando aquela espécie já é conhecida, você só está querendo descobrir qual é o nome dela, isso é identificar, tá? Então, aplicável é quando esse conceito de espécie, ele é fácil de usar no dia a dia, e ele é explicativo, ele tem que ser explicativo, ou seja, ele tem que ser embasado numa teoria biológica. Só que reunir essas três características é absurdamente difícil. O conceito de espécie ecológico, por exemplo, ele diz que espécie é um conjunto de organismos que compartilha o mesmo nicho ecológico, consumindo os mesmos recursos e tendo as mesmas exigências ambientais. Só que uma lagarta, ela consome folhas, enquanto uma borboleta consome néctar. Então, será que elas não são da mesma espécie, mesmo que, quando a lagarta forme a pupa, ela dê origem àquela borboleta? O conceito genético de espécie diz que é um conjunto de organismos parecidos o suficiente em termos genéticos entre si, enquanto que o conceito tipológico diz que eles têm que ser morfologicamente parecidos o suficiente. O problema é esse o suficiente. Ninguém sabe exatamente quão parecidos eles têm que ser para serem considerados da mesma espécie ou de espécies diferentes. Antes que eu deixe aqui uma sensação de que a taxonomia é muito bagunçada, não é uma ciência séria, não é esse o caso, eu não quero que vocês saiam dessa videoaula acreditando nisso. A gente precisa dizer que a taxonomia é uma área da ciência sujeita também à subjetividade, claro, é uma coisa humana, é uma atividade humana, mas que há um esforço muito grande pela precisão e que especialistas dentro daquelas áreas tendem a concordar um pouco mais entre si e ter parâmetros de considerar se é parecido o suficiente ou não. Até porque tem esses mecanismos de correção por pares ali quando você vai apresentar espécies novas. Então, não é uma coisa tão bagunçada quanto talvez eu esteja fazendo parecer aqui e de forma nenhuma eu quero que saia aparecendo que não é sério o trabalho da taxonomia. É extremamente sério e é extremamente importante que mais taxonomistas se formem. De qualquer forma, há sim incongruências e há sim discussões aí entre esses grupos. O conceito filogenético de espécie sugere que uma espécie precisa derivar toda de um ancestral comum recente e exclusivo. Só que quão recente tem que ser? Ele tem que ser mais recente do que o gênero. E, bom, mas tá, mais recente que o gênero, mas quão mais recente? Ninguém sabe exatamente. Então, tudo isso deixa muito complicado definir um conceito de espécie. O conceito mais discutido de espécie é o conceito biológico de espécie. Vocês provavelmente, inclusive, ouviram falar dele no ensino médio e tal. Ele diz que uma espécie é um conjunto de organismos que se reproduz entre si e deixa descendentes férteis. Mas não fica claro se essa reprodução, por exemplo, se eu pegar duas espécies que não sabem se reproduzir e colocar para reproduzir num zoológico, por exemplo, e elas reproduzirem e derem descendentes férteis, isso tá valendo? Mesmo que uma seja da China e a outra seja, sei lá, do Brasil, tá valendo? Ou tem que se reproduzir e deixar descendentes férteis na natureza? E o que a gente faz com espécie de reprodução assexuada? Como que a gente define espécie daí? Eu fui a campo, coletei um determinado bicho lá, uma borboleta, e eu quero saber se é uma espécie nova. Eu pego aquela borboleta e ponho ela para acasalar com todas as outras para ver se dá descendentes férteis? Então, não é um conceito prático, não é um conceito aplicável. Acaba que, no dia a dia da ciência da taxonomia, acho que hoje prevalece ainda o conceito tipológico. Embora eu não tenha muita experiência como taxonomista, eu acredito, dos colegas que eu vejo trabalhando, que o conceito tipológico ainda é o imperativo na taxonomia. mas é muito difícil definir espécie e trabalhar com esse conceito a quanto tempo. Então, a taxonomia vai ser fundamental para especificar exatamente quem são os personagens do álbum de família da zoologia que a gente vai tratar daqui para frente. Ela é uma área super importante, como eu estava falando para vocês agora há pouco, especialmente em regiões tropicais onde a biodiversidade ainda é muito grande e ainda é muito desconhecida. O caso da nossa região aqui na Nova Zelândia, só para citar um exemplo, tem uma espécie de réptil chamada Tuatara que biólogos consideravam todo um arquipélago ali com várias populações isoladas de uma mesma espécie. E tinha uma das ilhas que a população estava praticamente dizimada, eles estavam, bom, tudo bem, deixa para lá, essa daí já era mesmo, não precisa, não vamos fazer tanto esforço porque vai dar muito trabalho e pouco resultado já que tem a mesma espécie em outras ilhas aqui em volta. Até que um taxonomista foi, olhou o bicho e falou, não, gente, está tudo errado, isso é uma espécie diferente das outras que estão ao redor. Então, começou um trabalho muito grande, eles conseguiram mais ou menos reaver aquela população, mas graças ao trabalho do taxonomista. Quando a gente fala de biodiversidade, significa diversidade biológica. Então, como a gente sabe qual é a diversidade biológica, se a gente não sabe quantas espécies tem em um determinado lugar, tem outros níveis de diversidade, claro, genética, paisagística e tal, tem outras formas de diversidade, mas a diversidade taxonômica é uma muito importante e a gente só conhece ela graças aos taxonomistas. No entanto, uma queda de prestígio, falta de incentivo até dos órgãos de financiamento à pesquisa, tem levado a uma escassez enorme de profissionais qualificados em taxonomia, que são os tabeliães do reino animal. Eles dão nome e dão reconhecimento à nossa biodiversidade. Então, é fundamental que a gente invista, reconheça o trabalho e, de repente, até estude para se tornar um taxonomista também. Obrigado pela companhia de vocês até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo, quando a gente vai colocar essa taxonomia toda em prática e começar a falar dos reinos e dos filhos e das classes e dos seres vivos que a gente vai ver nessa disciplina. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri